E aí seus cabritos, tudo beleza com todo mundo aí? Todo mundo passou bem aí de Réveillon, Réveillon, tudo certo? Ó, hoje mais um daqueles vídeos lá que eu dou dicas de estudo pra vocês No caso desse vídeo de hoje aqui, que eu vou dar prosseguimento àquela ideia de um cronograma de estudos Que muita gente me pede Eu tenho dois vídeos aqui no canal, nessa mesma playlist aqui Que tratam de cronogramas de estudo É, mas pra estudo de harmonia tradicional Tem que estudar primeiro a harmonia tradicional antes de estudar funcional, né? Também tem um vídeo que eu não sei mais qual que é, cara Que eu explico a diferença entre um e o outro Eu acho que vai estar nessa playlist aqui também, eu já tô chutando balde, né? É, o que eu ia falar? Nesse vídeo aqui então, a gente vai falar de harmonia funcional, beleza? Que é a parte, ó, eu vou explicar de novo, ó Que é a parte que a gente começa a entender como os acordes se comportam A função dos acordes, né? Como você se sente diante de um determinado acorde Num determinado contexto, essa patifaria toda aí Antes disso, eu quero pedir pra você curtir esse vídeo Quero curtir pra você compartilhar esse vídeo aí com os brother aí Com os músicos que você conhece Se inscreve no canal se não for inscrito E o mais importante de tudo A gente tem um curso exclusivo Nosso curso se chama Harmonia com Consciência É no www.canaljoambemão.com Lá você paga uma mensalidade de 15 reais por mês, cara E eu tô colocando uma média de dois vídeos por semana lá, tá certo? Lá a gente tem um conteúdo de harmonia tradicional Desde o básico, desde o clicar aqui que é tom e que é semitom Coisa que a gente não tem aqui no canal Então acaba que muita gente tem dificuldade de entender o conteúdo daqui Pela falta de um conteúdo um pouco mais básico Além do conteúdo mais básico A gente tem também reharmonizações Uma aula mais cabeluda também, tá? Pra quem tá já moendo aí de conhecimento de teoria musical, de harmonia Tem também conteúdo lá no nosso curso exclusivo Canaljoambemão.com O mais caro que você vai pagar é 15 anos por mês, beleza? A gente tem um plano semestral que dá 84 reais por semestre Que dá menos que 15 por mês E um plano anual que dá 162 reais Dá menos também do que 15 por mês, beleza? Se você quiser fazer aula particular comigo Aí não é lá no nosso curso exclusivo Aí você vai entrar em contato pelo WhatsApp Que deve estar aparecendo aí na tela Bora bater esse papo contigo Seguinte, gente Isso aqui vai ser quase que uma continuação Daqueles vídeos lá que eu fiz explicando Uma sequência lógica, né? Pra gente dar seguimento pro estudo da harmonia musical Partindo da harmonia tradicional Aqui a gente vai falar de harmonia funcional, tá? Então o que é a primeira coisa que é legal A gente vai ter um raciocínio funcional da harmonia Funções harmônicas A gente tem três funções harmônicas básicas Que é a função tônica, função subdominante e a função dominante Basicamente tudo o que acontece na harmonia musical É de alguma forma subordinado a essa divisão Essas três funções que estão ligadas às sensações que nós temos quando escutamos música Claro que ramifica muito, né? Cada função tem vários acordes que vão se comportar de uma maneira diferente dentro daquela função Mas dá pra gente dividir os acordes todos da harmonia musical em três grandes grupos, né? Que seria o grupo dos acordes de função tônica O grupo dos acordes de função dominante O grupo dos acordes de função subdominante Sabe o que é legal pra você saber direitinho aí a função de cada um? Pegar modão, cara, pra escutar, sabe? Ou pra tocar mesmo Tipo a música Fio de Cabelo, do Chitãozinho Chororó Saudade da Minha Terra Estrada da Vida Essas músicas aí, cara Porque justamente por elas terem só três, quatro acordes As funções harmônicas ficam muito bem evidenciadas Tá certo? Esse estudo das funções harmônicas já meio que abre a porta Pra gente entender alguns conceitos Como graus de repouso e graus de movimento As noções de tensão e relaxamento E no fim das contas esses estudos aí meio que querem dizer lá no fundo No fundo mesmo a mesma coisa Aí, cara, dessas funções a que merece mais atenção Sem sombra de dúvida É a função dominante A função dominante é a função harmônica que dá movimento pra harmonia musical É a primeira série, a primeira playlist que a gente tem aqui no nosso canal Ele trata dos acordes que tem a função de criar um certo desconforto pro nosso ouvido Desconforto esse que vai fazer a gente querer escutar um acorde seguinte Ou seja, funciona como um motorzinho mesmo, né? Faz a harmonia caminhar pra frente Bater um acorde dominante O ouvido não recebe ele bem, entre aspas Aí, teoricamente, o acorde seguinte viria pra nos aliviar Dessa tensão que esse acorde dominante gerou Existe uma caralhada gigantesca Uma caralhada aqui de bengálica De acordes que vão exercer a função dominante Existe também uma caralhada de situações em que um acorde dominante pode entrar É muito importante você sacar o que é um trítono Tem isso aqui no canal Só você voltar lá nos primeiros vídeos que você vai entender tudo explicadinho lá O movimento 5-1 que nos remete ao conceito de cadência Aí precisa sacar o que é um dominante substituto, que é o sub-5 Precisa sacar o que é um dominante secundário Que é um conceito completamente diferente do conceito de dominante substituto Inclusive, a gente tem dominantes, substitutos, secundários Aí depois, levando em consideração que você já tá manjando bastante de harmonia tradicional Eu vou recomendar que você estude algumas escalas que são próprias Pra gente aplicar sobre os acordes dominantes Porque dessas escalas a gente extrai as tensões que os acordes dominantes podem ter As sobreposições, as sonoridades deles de maneira geral Dentro desse estudo aí dos acordes dominantes Vai estudar também os acordes diminutos Todo diminuto é um dominante meio disfarçado Alguns bem disfarçados, alguns menos disfarçados Mas todo diminuto é um dominante E depois você vai estudar alguns casos especiais Alguns acordes de sétima que não tem função dominante Algumas exceções, né? Que sempre tem Aí agora você já tá manjando tudo de acordes dominantes Você vai entender agora o que é o 2-5-1 É o 2 cadencial Então procura entender a definição de 2-5-1 A estrutura do negócio Você tem 2-5-1 maior e o 2-5-1 menor Procura entender a diferença de um pro outro também Faça alguns testes diferenciando o movimento 5-1 Que é aquele que a gente estudou anteriormente, né? Pro movimento 2-5-1 Que na verdade o 2-5-1 é uma extensão do movimento 5-1 Testa um e testa outro Aí você vai se deparar com 2-5-1 Tanto maior quanto menor E também vão rolar alguns casos especiais aí Tipo você fazer o 2-5-1 maior e resolver menor Vice-versa também Beleza, agora você já tá manjando tudo do movimento 5-1 E tudo do movimento 2-5-1 Voltando lá no comecinho Que a gente falou das funções harmônicas Função tônica, função dominante, função subdominante O 2-5-1 é justamente a combinação dessas três funções O 2 é um acorde de função subdominante O 5 é o dominante E o 1 é o acorde de função tônica Aí agora a gente vai expandir um pouco mais Dilatar o campo harmônico um pouquinho mais Que seria estudando os acordes de empréstimo modal Esse estudo é importante você dividir em duas partes Porque você tem uma primeira etapa Que é bem tranquila de estudar E uma segunda etapa que é cabeluda pra cacete A primeira parte Que é a que eu recomendo que você estude nesse ponto aí É apenas entre as tonalidades maior e menor Acorde de empréstimo modal, cara É você não mudar o centro tonal da canção Mas fazer uso de algum acorde Normalmente de função subdominante Que não tá enquadrado No campo harmônico da canção que você tá tocando Então você vai pegar ele emprestado De um outro campo harmônico Sem permitir que isso altere o centro tonal Aí tem umas regrinhas lá Que não vale a pena explicar Tem vídeo aqui no canal explicando tudo A princípio você estuda os acordes de empréstimo modal Apenas entre as tonalidades maior e menor Beleza, agora você já sabe O que são as funções harmônicas Já sabe o que é o trítono Acorde dominante Movimento 5-1 Já estudou o 2-5-1 Já sabe o que é um sub-5 Já sabe o que é um dominante secundário O que é um 2-5-1 secundário Já tá manjando aí dos acordes de empréstimo modal também E agora tchan-dá-dá-dá Você vai estudar os modos gregos Modos gregos Modos gregos Eu nem gosto de falar esse nome Modos gregos Porque eles nem são gregos de verdade Os modos da escala maior Precisa entender a estrutura dos modos Como que monta eles O mais importante do estudo dos modos gregos É a relação do acorde gerado sobre um determinado E o modo em si Relação escala acorde Depois é muito importante você estudar O campo harmônico de cada um dos modos gregos Depois você faz a mesma coisa com os modos da escala menor harmônica E a gente chega num conceito chamado modos alterados Precisa entender a estrutura, a construção de cada modo O ponto mais importante de todos Que é a relação escala acorde Tem um acorde sobre o qual está montado um modo Precisa criar um link entre essa categoria de acorde E o modo que está montado sobre ele E depois os campos harmônicos desses modos Que você gerou a partir da escala menor harmônica Mesmo procedimento com a escala menor melódica A estrutura e a construção de cada um dos modos O ponto mais importante Relação escala acorde Relacionar aquela categoria de acorde Com o modo que está gerado sobre ele E depois o campo harmônico de cada um desses modos Também gerados agora pela escala menor melódica Aí, cara, eu costumo colocar Meio que como um apêndice Porque são muito poucos os casos Em que se faz necessário estudar A escala maior harmônica Seria a quarta grande escala A escala maior harmônica seria uma escala maior Com sexta menor A de dó, por exemplo, seria dó, ré, mi, fá, sol, lá, bemol e si Ela também gera sete modos Igual a escala maior Igual a escala menor harmônica Igual a escala menor melódica É legal você também conhecer a estrutura desses modos todos Relação escala acorde Que é sempre o mais importante de tudo E os campos harmônicos que cada um dos modos gera Aí, cara, durante esse estudo dos modos É legal você fazer uma distinção Entre a harmonia modal e os modos aplicados à harmonia tonal Aqui no canal João Bemol A gente tem uma série também de vídeos explicando tudo isso daí Sobre os modos gregos Não abordei a escala maior harmônica Pretendo fazer um vídeo futuramente falando só dela E nesses vídeos tá bem definido pra vocês entenderem O que que é a harmonia modal Seria uma canção que gira em torno de um determinado modo Porém, contudo, isso é um negócio meio chato pra caralho Pelo menos na minha opinião Eu acho a harmonia modal um pesaço no saco Legal a harmonia tonal, cara Em harmonia tonal os acordes vão caminhando de um pro outro Meio que orbitando em torno do centro tonal da canção Em alguns momentos você se distancia mais Em alguns momentos você se distancia menos Mas ele exerce uma função como um imã E em algum momento você acaba caindo nele Pra cada acorde você tem a aplicação de um modo diferente Aí que o negócio é topzeira da balada, sacou? Beleza, aí feito isso você já entendeu o que que é a harmonia modal Harmonia tonal, já estudou os modos de tudo quanto é a escala Agora sim você pode abordar a parte 2 do estudo dos acordes de empréstimo modal Seria a mesma lógica da parte 1 Agora a gente tem 21 campos harmônicos Isso sem contar os campos harmônicos da escala maior harmônica Não é só da menor harmônica e menor melódica Dá 21 modos diferentes ou 21 campos harmônicos diferentes Em que esse nosso acorde diferente dos coleguinha Pode ser explicado, pode ser respaldado Aí é um estudo meio treta mesmo, viu cara? Demanda um tempinho, uns neurôniozinhos também bons aí, tá bom? Aí nesse ponto do estudo, cara, é legal você começar a conhecer algumas escalas exóticas A mais importante de todas pra mim é a escala diminuta Que gera a dondim Tem também a escala hexafônica, né? Que é de tons inteiros E alguma outra escala exótica do seu gosto aí De vez em quando vem os caras perguntar pra mim se eu sei a escala árabe A escala tibetana, sei lá essas coisas, cara Mas você escolhe a escala louca aí do seu gosto e vai estudar elas, beleza Um estudo extremamente importante é o estudo de sobreposição de acordes Vai fazer isso considerando o campo harmônico referente ou inerente ao modo do acorde que você está tratando Por isso que você precisa estudar os campos harmônicos de cada modo Como nesse ponto do estudo eu estou considerando que você já estudou os campos harmônicos dos modos Agora você tem condição de estudar as opções de sobreposição que cada modo oferece pro acorde que ele casa legal Pode ser usado tanto melodicamente quanto harmonicamente, viu mano? E aí nesse ponto do estudo a gente já está pensando nas possibilidades de cada modo Ou seja, a gente sem querer querendo acabou entrando no raciocínio micro A gente chama de microimprovisação, mas não se trata apenas de improvisação, né? Isso serve pra improvisação e serve pra arranjo também Que é a lógica de pensar por acorde, né? Cada acorde abre um universo de possibilidades diferentes ali pra você abordar Tá manjando de tudo isso daí, cara? Aí é uma questão, cara, de simplesmente você tendir com a técnica do seu instrumento Pra você entrar de cabeça na ideia de improvisação Adquirir uma consciência bastante profunda do que você pode e o que você não pode fazer O que vai ficar bom e o que não vai ficar bom Aí passa a ser uma questão de velocidade, raciocínio, né? Ou de técnica mesmo, né? Do seu instrumento Mas desse ponto pra frente você está bastante apto pra mergulhar no mundo da improvisação E com certeza você vai ter bons resultados Então é isso aí, galerites Eu acho que o panorama geralzão do estudo da harmonia funcional É basicamente isso daí que eu falei Claro que tem mais coisa, claro que tem detalhezinhos aí no meio do estudo Mas antes tratando de títulos, né? Ou listando apenas os capítulos essenciais pra vocês abordarem Esse vídeo consegue dar um segmento bem interessante pra vocês aí Uma dica que eu posso deixar pra vocês é o seguinte Às vezes um capítulo específico, separado dos demais É normal que a gente estude ele meio sem saber o que vai ser a aplicação desse negócio, sabe? Paciência, cara, paciência Três ou quatro capítulos depois Você volta naquele que você tinha estudado antes e vai ser Putz, era isso então, pra isso que esse negócio serve Mas é mais ou menos como a gente tá assistindo um filme Parece às vezes uma cena meio enigmática ali Não entendeu direito a cena Beleza, passa, vai seguindo o filme aí Aí chega lá na frente e o cara vai e te explica aquela cena que rolou lá no começo Acontece muito no estudo e imagino que no estudo de qualquer coisa Então é isso daí O cronograma aí pra quem tá entrando nessa parte aí Esse cronograma de harmonia funcional O canal João Bemol já tem bastante material aqui pra ajudar vocês Praticamente tudo que eu falei aqui tem vídeo pra vocês assistirem Diferente dos conteúdos de harmonia tradicional Que eu realmente não abordei aqui no canal João Bemol Volto, pois, a recomendar que você se inscreva lá no nosso curso exclusivo www.canaljoaumbemol.com 15 mil reais por mês, cara Pode ter certeza que você vai ser muito bem-vindo lá A gente vai se divertir bastante Quero agradecer a todo mundo que tá aí junto comigo A gente tá com um ano e meio Tamo quase batendo 7 mil inscritos Mó alegria, mó felicidade Eu imagino que a maioria esmagadora aqui dos inscritos sejam músicos Então, cara, que da hora, né Reunimos 7 mil músicos aqui interessados em harmonia Pô, cara, né Top pra caralho Curte esse vídeo aí Compartilha com os parças Se inscreve no canal se não for inscrito Tamo junto É nóis E um abração pra vocês Tchau 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 Tchau